Eu sou o Rui Veschenfelder, eu tenho 41 anos, eu sou médico oncologista clínico do Hospital Munhos de Vento e eu corro regularmente há 5 anos. A atividade física é importante para uma série de fatores, principalmente para que as pessoas se mantenham no peso adequado e isso traz uma série de benefícios, melhora a qualidade de vida e estudos mais recentes sugerem que a atividade física regular é um fator protetor contra o câncer. Eu comecei a correr justamente por causa dos meus pacientes, isso agora já tem 5 anos na minha vida quando os meus estudos começaram a apontar que fazer atividade física regular era importante para prevenir a recidiva do câncer eu encontrei na corrida algo extremamente prazeroso, que faz parte da minha rotina e eu procuro transpor isso para os pacientes, não precisa ser corrida, tem que achar algo que seja prazeroso.